Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Quando eu te vi, meu coração parou, novinha, cê me conquistou. Quando eu te vi, meu coração parou, novinha, cê me conquistou. Cê tava lá no baile, cheguei de mil e cem, quando eu vi você, não pensei em mais ninguém. Cê tava lá no baile, cheguei de mil e cem, quando eu vi você, não pensei em mais ninguém. Vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vou te ensinar uma coisinha. Como se faz beber, como se faz beber, como se faz beber, vem aqui você vai ver. Quando eu te vi, meu coração parou, novinha, cê me conquistou. Quando eu te vi, meu coração parou, novinha, cê me conquistou. Cê tava lá no baile, cheguei de mil e cem, quando eu vi você, não pensei em mais ninguém. Cê tava lá no baile, cheguei de mil e cem, quando eu vi você, não pensei em mais ninguém. Vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vou te ensinar uma coisinha. Vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vem em mim, novinha, vou te ensinar uma coisinha. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Vem em mim, novinha, cê me conquistou. Quando eu te vi, meu coração parou, novinha.